Este ano o Festival da Juventude dividiu as suas atividades em dois fins de semana. O primeiro teve o seu arranque no dia 16 de março com a exposição Between the Lines, a exposição de dois jovens artistas unidos pelo grafite e pelo sentimento de crescer na periferia da metrópole. Começamos hoje esta jornada, tem várias áreas de talento e de artística que vão desde como aqui está nesta exposição, tanto este desenho e esta pintura, diferentes artistas também, uns mais locais, outros também que vêm aqui partilhar connosco o talento e aquilo que é a paixão que tem, tanto que aproveitamos também este cruzamento e esta oportunidade também de conhecer e expor em um trabalho. Neste mesmo dia, houve ainda direito a boa música no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo na Baixa da Banheira com The Jazz Cat Tree. Nós somos alunos do Conservatório Nacional em Lisboa, do curso de jazz. Nós somos o trio do terceiro ano e vamos tocar jazz. O jazz normalmente é associado a público mais velho. Essa tendência está a desaparecer? Eu acredito que sim, cada vez mais. Nós todos trabalhamos para isso e esperamos que um dia esse pensamento desapareça e que se perceba que o jazz é para todas as idades. Para além de dar este árvore, como ainda agora referiu, o jazz às pessoas mais novas, acaba por juntar de tudo um pouco. E como não há duas sem três, no dia 17 de março subiu a palco da Sala de Espetáculos da Baixa da Banheira o bailar de Perdidos no Fado, onde se provou que afinal o fado até se pode dançar. Perdidos no Fado, para começar, é uma homenagem aos 25 anos da Amália. E como eu, durante os dois anos de bailarina, dancei muito Fado, achei que era uma boa oportunidade para fazer o público também sentir e os próprios alunos para conseguirem, porque é muito diferente dançar Fado, no caso dos sentimentos. E acho que é uma forma também de o público ver algo diferente. Temos uma grande galeria, um grande espectro de imagens de idades que vão estar aqui a dançar, porque tem a ver também com os registros que vão ser apresentados. Pelo menos para nós significa muito. Os jovens não quiseram perder estes eventos e todos eles tiveram casa cheia.